Está todo mundo participando do Poete Prezados irmãos, a paz do Senhor! Aqui quem vos fala é o evangelista Tiago Santos. Quero fazer um convite muito especial para você que é pastor, superintendente e professor de escola dominical. Entre os dias 11 e 14 de julho, estaremos participando da 36ª Conferência de Escola Dominical que será realizada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Nesses dias, estaremos abordando temas relevantes para o ensino cristão de nossas igrejas. Estaremos falando sobre os temas metodologias de ensino para a classe de jovens, metodologias ativas para a classe de adultos e como realizar o planejamento trimestral e anual da Escola Dominical. Não deixe de investir no Ministério de Ensino da sua igreja. Faça já a sua inscrição. 36ª Conferência de Escola Dominical realizada pela CPAD, a editora da Escola Dominical. Espero por você. Que Deus te abençoe. Atenção, região Nordeste. 37ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema, O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor Valdomiro Pereira da Silva. Ronaldo Rodrigues de Souza. Pastor Ezequia Soares. Pastor Douglas Batista. Pastor Valmir Nascimento. Pastor Alexandre Coelho. Professora Joane Pentes. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o Ministério de Ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão oito plenárias, vinte e oito seminários, catorze workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site Coed.com.br barra salvador. Informações pelo telefone vinte e um vinte e quatro zero meia sete três cinco dois ou pelo nosso WhatsApp vinte e um nove meia quatro cinco dois vinte e nove noventa. Monte sua caravana. Venha participar da trigésima sétima conferência de escola dominical. Vinte e oito a trinta e um de agosto de dois mil e vinte e quatro no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Clayton Pomeranik e quero convidar você para o primeiro encontro teológico que está sendo promovido pela CPAD e pela CGADB. O tema geral será sobre a salvação, mas eu estarei tratando especificamente sobre o sinergismo, que é a cooperação divino-humana no processo de salvação. Nós vamos falar sobre como a responsabilidade humana e a graça de Deus cooperam conjuntamente para que aconteça a salvação do ser humano. E para além disso, nós vamos também abordar outras formas de compreender o assunto, mas obviamente vamos focar e ensinar prioritariamente sobre a forma como nós, da Assembleia de Deus, cremos no processo de salvação. Eu espero você lá. CPAD Subsídios Lições Bíblicas Lição 13 A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, é uma honra estar novamente com você. Eu sou o pastor Alexandre Coelho e juntos vamos tratar da lição de número 13 deste trimestre, a lição que encerra esses últimos 13 domingos onde estivemos tratando sobre a importância da fé cristã no nosso dia a dia, na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa vida pessoal. E a lição de hoje trata sobre a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Como texto principal, temos a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 12, que diz Vamos ver aqui que o apóstolo Pedro lhe recomenda, inicialmente, aos leitores desta carta, que eles fizessem o possível para viver de forma honesta entre os gentios. Por quê? Nos dias de Pedro, naturalmente, os gentios acusavam os cristãos de uma série de crimes, de uma série de atos que eles não entendiam que estava acontecendo e atribuíam aos cristãos uma série de ações que eram desconhecidas e, ao mesmo tempo, condenadas no Império Romano. Entretanto, o apóstolo Pedro diz, sejam honestos quando vocês estiverem entre os gentios, não é? Naturalmente, é um modo de ser uma vida inteira para que isso tenha um motivo, para que aqueles gentios glorifiquem a Deus no dia da visitação, porque eles vão ver o bom exemplo que os cristãos estavam dando já naqueles dias. E o resumo da nossa lição diz, Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando, assim, o poder de uma fé genuína. Observe que a proposta inicial aqui, no início dessa lição, é deixar claro que a fé cristã é ativa, ela é experimentada, ela tem a capacidade de ter os seus reflexos no nosso dia a dia. Por isso, o resumo da lição vai tratar dessa forma. Façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando, assim, o poder de uma fé genuína. Ou seja, a fé, ela precisa ser transformada em ações práticas para que Deus possa ser glorificado. Como eu costumo dizer nas últimas aulas, toda lição tem os seus objetivos. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, conscientizar aos alunos e a nós, professores, também, de que o Evangelho nos direciona para Deus. Segundo objetivo, saber que o Evangelho nos direciona para o mundo. E terceiro, ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Então, nós percebemos que a lição está focada nessa questão de direcionar para Deus, para o mundo e também para a vida que está no por vir. A introdução da nossa lição, ela aborda o seguinte. Neste trimestre, abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais da fé cristã. Não esgotamos todo o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem. É claro, por força de um trimestre em que se estudam 13 temas diferentes que são comportados nesse período de três meses, não dá para esgotar todo o assunto e, diversas vezes, nós nos deparamos com novas temáticas que surgem ou que não foram contempladas. Entretanto, essas que nós estudamos aqui mostram a importância do Evangelho e da Palavra de Deus na vida de quem já recebeu Jesus. Nesta última lição, cabe a pergunta. Que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? O tópico 1 da nossa lição começa com a seguinte posição. O Evangelho nos direciona para Deus. Esse é um ponto que nós devemos levar em consideração, porque isso tem uma importância muito grande. O Evangelho direciona a nossa fé. A humanidade possui uma forte tendência a depositar sua crença em objetos, sistemas científicos ou alguém. Essa crença inerente ao ser humano, chamamos de fé. Há pessoas que colocam sua fé em objetos tidos por mágicos, ou no movimento dos planetas, ou no movimento, melhor dizendo, que os planetas fazem no céu, ou ainda outros colocam sua fé em ideologias. Os cristãos creem e depositam sua fé no Deus vivo e verdadeiro. É assim que nós lidamos com a questão da nossa fé. Nós entendemos que o ser humano é propenso a crer em alguma coisa. Mesmo as pessoas que se dizem ateus ou ateias, aqueles que alegam ou exteriorizam dentro do seu orgulho, que não acreditam na existência de Deus, mesmo essas pessoas têm fé, uma fé direcionada a algum campo da vida. Muitas vezes no campo da ciência, outras vezes no campo do misticismo. Então, o ser humano tem essa propensão, mas boa parte da humanidade direciona essa propensão, essa possibilidade, esse interesse em crer, não para Deus, mas sim para outras formas que aparecem no mundo moderno, que também já existiam no mundo antigo. E dessa forma, a gente vai percebendo que Deus vai se mostrando, vai se revelando, deixando claro que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há outro semelhante a Ele, e é esse Deus que nós adoramos como cristãos. A Bíblia nos diz que a fé é o elemento de que precisamos para nos aproximar de Deus. Hebreus 11, 6 diz, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário, ou seja, o Hebreus diz que é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crie que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, galardoador, recompensador. Ele retribui alguma coisa às pessoas que depositam sua fé nele e o buscam. Deus valoriza tanto a confiança que depositamos nele e em seu nome que se propõe a recompensar aqueles que se aproximam dele com fé. Não há quem se aproxime de Deus da forma como Ele deseja e que saia de mãos vazias. Ou seja, esse versículo em Hebreus 11, 6 deixa claro que Deus nunca deixa de recompensar aqueles que se aproximam dele por meio da fé. Então, esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. A fé traz recompensas para o ser humano e essas recompensas vêm da parte de Deus. Uma outra observação que deve ser trazida aqui sobre o Evangelho é que o Evangelho faz com que tenhamos paz com Deus. O Criador manteve um relacionamento estreito com o primeiro casal, mas quando eles pecaram e se afastaram do Eterno, Ele mesmo estabeleceu parâmetros pelos quais eles poderiam se aproximar de sua presença novamente. Entre tudo que foi perdido por causa do pecado estava a paz. Que paz? Paz com Deus. O homem se escondeu de Deus e desde esse dia, sempre que peca, sua tendência é afastar-se cada vez mais dele. É o que nós vemos logo no início em Gênesis. Quando, na viração do dia, Deus visita o jardim e chama por Adão e ali Adão se esconde da presença de Deus, ou melhor, ele tenta se esconder imaginando que ele conseguiria se esconder de Deus e ali Deus trava um diálogo com Adão, deixando claro a impossibilidade de Adão se esconder de Deus. Então, o pecado é o primeiro elemento que nos afasta do Senhor, como aconteceu com Adão. Observe que Deus não pergunta Adão o que você fez. Deus pergunta Adão onde você está. Era como se Deus estivesse falando o que a ação que você tomou me desobedecendo fez com que você chegasse num local tão distante de mim. Por isso a gente tem essas peculiaridades no texto sagrado. Mas deixando claro esse aspecto. O homem se escondeu de Deus porque pecou e desde esse momento nós vemos que é muito comum a pessoa pecar e não querer mais se aproximar de Deus ou ter vergonha ou medo de se aproximar de Deus. E a paz com Deus, ela estabelece justamente essa comunhão. Depois da queda, a única forma de nos aproximarmos de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Uma das consequências do pecado foi a perda da paz e a sua ausência traz a insegurança, a incerteza de dias melhores e o contínuo afastamento dos propósitos divinos. Quando a gente diz que depois da queda a única forma correta de nos aproximarmos de Deus é através do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim. Alguém pode até argumentar. Mas a lei de Moisés, ela foi dada para tentar aproximar o homem de Deus. Sim, era a forma como Deus estabeleceu a lei regulamentando a forma como o homem se aproximaria. Mas como nós entendemos lendo as Sagradas Escrituras o homem nunca conseguiu cumprir com perfeição esses requisitos e isso mantinha um certo afastamento da pessoa de Deus. E somente em Jesus é que é possível o homem ou a mulher se aproximarem de Deus na sua inteireza. Uma outra observação que deve ser tratada é a boa notícia. A boa notícia é que o Evangelho traz a paz para a nossa vida. Esse sentimento pode ser definido como a ausência de conflitos e pode representar a convivência tranquila entre duas ou mais pessoas. Nesse caso, entre nós e Deus. Romanos 5.1 diz Observe que é a pessoa de Jesus que nos reconcilia com Deus e traz novamente paz entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. Ok? Esse é um princípio que a gente deve levar muito a sério pois Jesus se declarou o caminho para se chegar a Deus. Muitas pessoas tentam dizer que todos os caminhos levam até Deus. É um ditado geralmente utilizado por pessoas que desejam que a sua manifestação de fé seja aceita e equiparada à verdade do Evangelho. Por isso que as pessoas costumam dizer Não, todos os caminhos levam a Deus. Eu creio no mesmo Deus que você. Mas crer significa também agir de acordo com o que se crê. Nós, cristãos, cremos em Deus e agimos para que a nossa fé a Deus seja direcionada da forma correta. Ok? Então, essa é a questão da boa notícia. E a boa notícia, ela traz a justificação. Ou seja, ser declarado justo, livre de qualquer culpa que essa justificação vem por meio do perdão dos nossos pecados que foram quitados por Jesus na cruz. Uma vez considerados perdoados e justos, recebemos a paz com Deus. Uma vez que tenhamos a paz com Deus, não precisamos ter medo de entrar na presença do Senhor, de nos aproximarmos e interceder por nós, por outras pessoas. Não temos mais receios de que Deus não nos será propício caso estejamos entrando dentro do seu santuário. A paz com Deus, ela limita todo esse tipo de pensamento para a glória do Senhor. Vamos agora, então, ao tópico 2 da nossa lição. O tópico 2 da nossa lição vai abordar o Evangelho que nos direciona para o mundo. Quando falamos que o Evangelho nos direciona para o mundo, alguém pode inicialmente ouvir essa frase, imaginar que se nós aceitamos a Jesus e fomos tirados do mundo, o Evangelho está nos mandando de volta para o mundo para vivenciar as mesmas experiências ou ter o mesmo tipo de vida que tínhamos antes de aceitar de luz. Mas não é bem assim que a lição nos apresenta. Vamos, então, dar prosseguimento a esse tópico. O primeiro aspecto é que nós somos sal e luz. O Evangelho nos conduz a interação com o mundo. Contudo, de uma forma diferente. Não mais como participantes das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Jesus expressou isso quando disse aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. É algo muito importante que nós devemos levar em consideração. Talvez isso não fique tão claro para a gente, porque hoje nós temos sistemas de refrigeração dentro de casa que fazem com que determinados alimentos cuja possibilidade de estragarem muito rápido podem ser conservados através do processo do congelamento. Nós temos hoje geladeiras, freezers e toda uma tecnologia que faz com que um produto como uma carne, um frango ou um peixe, que tem uma decomposição rápida se não forem conservados da forma correta. Hoje esses produtos têm uma longevidade por força dessa tecnologia que nós usamos. Mas nos dias de Jesus não era assim. Esse era um tipo de produto que se deteriorava com certa facilidade caso ele não fosse passado pelo sal, não fosse conservado através do sal. O sal nos dias de Jesus era tão valioso que o Império Romano aceitava sua utilização como moeda de troca ou mesmo pagamento. Daí a expressão salário. Dado ao seu poder de conservar alimentos como a carne que se deteriorava com facilidade. O sal também, além de preservar alimentos, ele trazia sabor aos alimentos, deixando-os mais palatáveis. Esse era um ponto que o sal nos permitia ali ter tanto antes como hoje também. Nós podemos ver a diferença que o sal faz na comida que é salgada na medida certa. Já a luz torna real imagens que no escuro antes estavam distorcidas. Ela pode ser percebida em qualquer ambiente escuro. E as trevas, por mais densas que estejam, não conseguem vencer a luz. João capítulo 1, verso 5. Em ambos os exemplos, Deus espera que façamos a diferença onde ele nos colocou. Ser sal e luz é de grande responsabilidade, pois esses elementos existem com uma função. Modificar o ambiente em que foram colocados. Ou seja, a luz, quando ela é acionada, as trevas desaparecem. E o sal tem a capacidade de conservar alimentos que poderiam se deteriorar de uma forma muito rápida. Um outro aspecto é o meio ambiente. Um dos ambientes onde o Evangelho faz a diferença é na família. Há incontáveis testemunhos de casais que, tendo aceitado Jesus, tiveram seus relacionamentos transformados. Não são poucas as orações de mães que pedem a Deus por seus filhos e Deus as responde. Isaac, filho de Abraão, casou-se com Rebeca e, no decorrer da sua união, descobriram que não poderiam ter filhos. Contudo, Isaac insistiu em oração. Gênesis 25, 21. Ele insistiu em oração. Isaac era um homem de oração. Ele se derramou diante de Deus e pediu para que Deus abrisse a madre da sua esposa. E a Bíblia nos mostra que Isaac e Rebeca se tornaram pais de gêmeos. Esaú e Jacó. Deus tem prazer em responder as orações. Deus tem prazer em receber orações que estão fundamentadas também em uma promessa que Ele mesmo fez. Ok? Algo que nós devemos levar aqui muito em consideração. Somos desafiados também a agir no ambiente onde Deus nos colocou, a fim de preservá-lo, de usufruir dos seus recursos com sabedoria. Deus tem zelo pelo que Ele criou e uma prova disso é o fato de Ele ter mostrado a Ezequiel o rio que saía do altar do Senhor, trazia restauração ao meio ambiente, atraindo pescadores e fazendo crescer árvores frutíferas nas suas margens. Então, a gente precisa levar esse aspecto em consideração. Hoje em dia, algumas ideologias têm tomado a dianteira do debate político, alegando questões relacionadas ao ambientalismo e preservação do planeta. Ok? Mas, Deus já na sua palavra deixava claro que nós deveríamos cuidar do ambiente onde Deus nos havia colocado. Ou seja, interagir com sabedoria, com a natureza, com os recursos naturais dos quais dispomos para que não falte e todos recebam da mesma forma. Embora o cuidado com o meio ambiente seja eventualmente usado como uma pauta de ideologia, como servos de Deus não podemos nos esquivar da mordomia que foi colocada sob a nossa responsabilidade pela palavra de Deus. Então, nós devemos levar esse aspecto aí em consideração. Nós devemos cuidar do ambiente onde nós estamos. seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua escola, na sua faculdade, na igreja. O ambiente onde Deus te colocou é um ambiente que precisa de cuidados. Ok? Então, não é nada demais você ajudar a varrer a casa, ajudar a organizar. A bagunça, às vezes, de um guarda-roupa que tem roupas em excesso, e tantas outras coisas nós podemos fazer para ter um ambiente que seja mais aprazível e represente realmente ali a presença de Deus. Nós já sabemos que a criação é obra de Deus e que Ele ordenou aos homens que sujeitassem a criação e dominassem os animais, peixes e aves. Diante dos muitos problemas criados pela ação do homem em relação ao meio ambiente, é necessário entender que o Evangelho muda a forma de pensar e agir no cristão em relação ao ambiente onde ele se encontra. A fé cristã, ao chegar à vida de uma pessoa, traz a percepção de que ela deve ter respeito pela criação de Deus. Isso implica dizer que um salvo em Cristo não destrói o meio ambiente onde ele está, mas que o conserva. Ou seja, nós somos desafiados a nos lembrar sempre disso. que o servo de Deus faz o possível para manter o seu ambiente limpo. Ah, mas na minha casa não tem tantas coisas assim, eu não sou uma pessoa mais abastada. A mesma orientação é dada para aqueles que têm muito ou aqueles que têm pouco. Zelem pelo ambiente onde estão. Ok? Então, são ali situações que nós devemos levar em consideração. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o Evangelho que nos direciona para a eternidade. Quando nós falamos isso, deixamos claro que quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a semente da eternidade. Ela está nos nossos corações, apenas aguardando o momento de nós estarmos com Deus. O ser humano não é um conjunto de elementos químicos que se amontoaram ao longo de um processo que se deu por acaso. Ele foi criado por Deus de forma planejada. E a humanidade tem dentro de si o desejo de não passar pela morte. Mas eis a questão. A palavra de Deus nos diz que o salário, a recompensa do pecado é a morte. E essa quebra do ciclo de uma vida sem fim proposto por Deus assusta qualquer pessoa, pois a morte não há retorno. A pessoa que morre, ela não volta. É assim que diz a palavra de Deus. A verdade é que a eternidade também está nos nossos corações. Quando lemos Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o texto diz, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até agora. Então observe aqui que a eternidade está no nosso coração. Nós sabemos que a vida, ela não termina nesta existência. O que significa isso? Que o ser humano pode voltar? Não. Uma vez encerrado o nosso período de vida, nós vamos para a eternidade, pois Deus colocou a chama da eternidade nos nossos corações. E por que a eternidade também é importante? Porque nós lá não estaremos sozinhos. Não conseguimos imaginar a grandiosidade do Evangelho, e isso decorre do fato de não podermos conhecer todas as culturas do mundo onde a palavra de Jesus já chegou, bem como as pessoas foram alcançadas pela salvação. Mas é certo que um dia nos reuniremos com os nossos irmãos salvos no porvir, e eles não são poucos. O apóstolo Paulo mencionou que em um de seus dias havia irmãos em todo o mundo que estavam sendo afligidos pelos ataques de Satanás. Então é uma referência para você. Lembrando que o Evangelho não ficou somente em Jerusalém. Ele ultrapassou barreiras geográficas e chegou até mesmo nos nossos dias. E aí entra a questão, o que você tem feito para que o Evangelho mude a sua vida e a sua cultura? Você que já aceitou Jesus e está lendo a Bíblia, você tem resistido aos pedidos do Espírito Santo, as orientações do Santo Espírito para mudar algumas características na sua vida? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, professor, com seus alunos. Nós precisamos estar atentos, lembrando que nós estamos destinados a uma eternidade. Essa eternidade pode ser com Deus para aqueles que aceitaram Jesus e sem Deus para aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus. Converse isso com seus alunos, tente fechar esse trimestre com chave de ouro e com certeza chegando nesse último dia veremos o quanto Deus trabalhou na vida dos nossos alunos. Que Deus te abençoe grandemente e te dê um domingo abençoado. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri